Suavemente, como um coração, e um anjo azul, entre gruma e véu, veio abrir pra nós os portões do céu. Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 KHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade. Com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui. Programa Bom Dia Cidade, com Cláudio Freitas e Rejane Pérez e Passarinho, apresentando Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são dez horas mais oito minutos, dez e oito. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia para toda a audiência. Com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Você está ouvindo o programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos, a partir de agora vamos dividir duas horas de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através aí do 3154-1771. A direção administrativa é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. E a apresentação é com a nossa equipe, eu, Cláudio Freitas, Rejane Pérez e Passarinho, Rádio Cidade, afiliada Rede Bandeirantes. Vocês cantam! Que nem uma família, que nem uma família pede por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de novo e de mente. E que nada do mundo separe o casal sonhador. Que nem uma família, que nem uma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Ok, muito bem, você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho, oração pela família, especialmente para você e sua família, para você que está em casa ou no trabalho ou na estrada, seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação, vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia. Sintonia. Ok, muito bem, agora já são dez horas mais dez minutos, dez e dez. Hoje é oito de outubro do ano dois mil e vinte e dois. A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade é de vinte e um graus. A máxima poderá chegar até os vinte e sete. A previsão é de tempo limpo em todo o norte do Paraná. São dez horas mais dez minutos. E o nosso Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população. E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade está o Darcio Campos para trazer todas as informações atualizadas. E ao meu lado está a Rejane Pérez com as manchetes dos principais acontecimentos da semana. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cláudio. Bom dia, André. Nilson está de volta. Que delícia te receber. Fico feliz de te ver aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre várias coisas, viu, Cláudio? Vamos falar sobre o desfile que vai acontecer amanhã. Vamos falar também que o último domingo foi o domingo de votação. Vamos falar aí como que foi a movimentação e vários outros assuntos. Bom dia, nós chegamos. Ok, muito bem. São dez horas mais onze minutos, dez e onze. E o passarinho também está chegando com as informações, as notícias. Qual é o seu destaque? Bom dia, passarinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Nilson, nosso amigo, voltou. Seja bem-vindo, Nilson, novamente. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Final de semana, na verdade, né? Semana movimentada aqui na nossa cidade. Desfile de Cambé. Bastante coisas do meio policial que aconteceu também durante a semana aí. Que vamos estar repercutindo aqui no programa. E mais as notícias do nosso esporte. Que domingo tem jogo aí do... Tem jogo do nosso querido Londrina também. Joga hoje, né? E também tem as notícias do esporte sobre o Campeonato do Moderantes. Que está esquentando aí. Finaliza a sua terceira rodada. E já começa a parte do mata-mata. Então, bastante informações para a gente poder estar repercutindo com vocês aqui no programa, Cláudio. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa. Bom dia, cidade. Que só está começando. São dez horas mais doze minutos. Dez e doze. E os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição. Que é o 3312-9136-3154-1770. 3154-1771-3154-8383. E o nosso WhatsApp 996-6222-269. Temos também o WhatsApp oficial da Rádio Cidade. É o 3154-1771. Esse é o WhatsApp oficial da Rádio Cidade. Para você enviar aqui as suas perguntas. Enviar aqui as suas mensagens. Daqui a pouquinho mais a gente vai receber aqui. O advogado previdenciário, o doutor André Siqueira. Daqui a pouquinho já está aqui. Já estará aqui nos estúdios da Rádio Cidade. No programa Bom Dia Cidade. Para você fazer as suas perguntas. Pode ficar à vontade. No 3154-1771. Esse é o WhatsApp oficial da Rádio Cidade. E as nossas redes sociais pela internet. Cidadeam777.com.br. Cidadeam777.com.br. Para todo o planeta. Temos também a nossa live. Lá na página da Rádio Cidade. Lá você pode compartilhar. Fazer as suas perguntas. Sugestões. Opiniões. Em relação ao nosso Bom Dia Cidade. Que é seu, é meu, é nosso. E por aqui vamos até o meio dia. Com muitas informações. E a sua participação é muito importante. Aqui no nosso Bom Dia Cidade. Que tem oferecimento todo especial. Do supermercado milhosa. E com ofertas todos os dias. No coração do Santo Amaro. Goro Autopeças. Qualidade comprovada em peças nacionais e importada. Restaurante Casa Verde. A melhor comida caseira de Cambé. Rancho do Gaúcho. Entre Cambé e Varta. Com música ao vivo todos os finais de semana. Imobiliária Condor. Aluguel rápido. Sem fiadores. Sem comprovação de rendas. Materiais de construção. Nova Dânsite. A loja mais completa da cidade de Cambé. Depósito e madeireira para Nauta. O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção. Clínica Médica atende já. Especializada em consultas com profissionais capacitados no ramo. Alto Posto NSA. Uma equipe de frentista treinado para lhe oferecer um bom atendimento. Muniques Auto Center. Os pneus mais baratos do Brasil. E a melhor mecânica de Cambé. São dez horas mais quatorze minutos. Dez e quatorze. Vamos até a nossa sala de redação de jornalismo da Rádio Cidade. Onde se encontra o Darcio Campos com todas as informações atualizadas. Alô Darcio Campos. Bom dia para você. Para você também Cláudio Freitas. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui. Do Bom Dia Cidade. Desejando um ótimo sábado para todo mundo. Um ótimo final de semana. Cláudio Freitas. Vamos trazendo as principais notícias que foram destaques na semana. Aquela mulher acusada de matar os dois filhos na cidade de Guarapuava. Na região central do estado. Ela virou ré na justiça por duplo homicídio. Ambos qualificados Eliara Paz Nardes. Também vai responder pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. A informação foi confirmada pela advogada da mulher. No caso dos homicídios. A denúncia do Ministério Público considerou as qualificadoras. De motivo fútil. Emprego de asfixia. Uso de recurso. Que impossibilitou a defesa das vítimas e crime contra menores. De 14 anos. O caso aconteceu em agosto deste ano. As crianças tinham 3 e 10 anos de idade. Elas foram encontradas mortas na cama do apartamento. Onde moravam. Quando a mulher foi presa. E confessou aos policiais. Ainda no imóvel. Ter matado os dois filhos. Depois em depoimento. Na delegacia. A mãe ficou em silêncio. Cláudio Freitas. A cidade de Rolândia vacinou 77% das crianças de 1 a 4 anos. Durante a campanha contra paralisia infantil. O índice foi divulgado na última quinta-feira. O resultado está acima da média estadual. Que ficou em 66%. E do Brasil que fechou em torno de 60%. No Paraná, 128 municípios de 399 cumpriram a meta de imunizar 95% do público-alvo. Cláudio Freitas. No total de 12 instituições financeiras. Incluindo a Caixa Econômica Federal. Estão autorizadas a realizar empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil. Assim como para aqueles que recebem o benefício de prestação continuada ao BPC. A partir da próxima segunda-feira, dia 10. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania. O valor máximo que poderá ser contratado. Será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Cláudio Freitas. A Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB de Uberlândia. Se posicionou na noite da última quinta-feira. Sobre as declarações de xenofobia da advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes. Em vídeo publicado nas redes sociais. Ela afirmou que não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Se referindo a população nordestina. No posicionamento, o presidente da OAB Uberlândia, José Eduardo Batista. Informou que o órgão decidiu por exonerar Flávia do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Ela já havia pedido licença do posto após o vídeo circular nas redes sociais. Cláudio Freitas. O médico Beto Preto retornou na última quinta-feira ao cargo de secretário de Estado da Saúde. Ele havia deixado o comando da pasta no final de março para concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito no último dia 2 de outubro. O decreto de nomeação foi assinado pelo governador Ratinho Júnior e publicado no diário oficial da última quarta-feira. Ele substitui César Neves, que estava na pasta à frente da Secretaria de Saúde desde então. Neves trabalhava com Beto Preto e ocupou a chefe de gabinete antes de ser secretário. Ele continuará na Secretaria de Estado da Saúde. Cláudio Freitas, essas foram as principais notícias que foram destaques nesta semana. Desejando para você, para toda a nossa equipe, para todos os nossos ouvintes, um excelente sábado, bom final de semana. Até semana que vem, com mais informações aqui no Bom Dia Cidade. Ok, muito bem. São dez horas mais dezoito minutos. Obrigado, Darcio Campos, pelas informações aqui no nosso Bom Dia Cidade. O Darcio Campos sempre bem informado ali na redação, né? Sempre bem atento com as informações, as notícias que vêm acontecendo, né? E durante a semana, tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui no nosso Bom Dia Cidade com nossos repórteres, com Darcio Campos, também com Passarinha, Rejane Pérez, sempre também bem informados. São dez horas mais dezoito minutos. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Diamil, lá da Rua João de La Plia. Alô, Diamil, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Sebastião, lá da Rua Santos. O Marcílio, da Tupinambás. O João Mendes sempre acompanha o nosso Bom Dia Cidade. O Zé do Foguete, ali do Campe 3, compositor, músico. A Lousa do Foguete, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia. Mandando aqui um grande abraço aqui também para o seu Antônio Donato, sempre ouvindo a programação. A Dona das Dores, o seu Lima. O Júlio, lá no Jardim Ana Rosa. O Álvaro Nunes, aquele abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Neuza, bem-vinda. Cida Alves. O Juliano, o Leandro, aquele abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho da sintonia. São dez horas mais dezenove minutos. Vai acontecer amanhã em Cambé, aniversário de 75 anos de Cambé. Um grande desfile. E esse desfile está prometendo, hein? Diz que será o maior de toda a história de Cambé, hein, Cláudio? Vai começar a partir das nove horas. Três horas de desfiles. E depois também vai acontecer uma grande festa aí para comemorar também o Dia das Crianças no Centro Cultural. Olha que bacana. É difícil, né? Ter uma festa assim para a família, para a cidade. Então, vamos aproveitar essa grande festa que está prometendo para amanhã. Estão dizendo aí que o número esperado de pessoas cambenses é de mais de duas mil pessoas. Legal. Vamos aproveitar. Eu vou aproveitar para repercutir isso aí porque, na verdade, olha para você ver. Eu participava desse desfile lá quando eu era um pouquinho mais novo, né? Vamos dizer assim. Porque eu ainda estou novo, né? Mas vamos dizer assim. Tá bom. Vamos acreditar. Mais ou menos uns dez anos atrás, né? Você participava. Pode ser. Uns dez anos atrás eu participava. Eu participei como professor e participei como aluno. Entendi. Entendeu? Então, é uma coisa que eu, assim, eu, particularmente, gosto muito. Acho que valoriza muito a cidade. Aí vem as crianças estilando. Vem algumas coisas. E o Conrado falou uma coisa que é bacana. Que vai fugir um pouco daquele desfile que faziam antes de colocar maquinário na rua. Essas coisas. O que tem que ser valorizado, realmente, é as crianças, né? Algumas coisas de algumas secretarias que são interessantes colocar no espaço para desfilar. Então, pode ter certeza que eu vou estar lá também acompanhando. Depois de tanto tempo de pandemia, tudo parado, não poder fazer nada, aproveitar uma festa dessa é uma honra, né? E setenta e cinco anos de Cambé é uma história. Tá quase lá, né? Tá vendo? A mãe vai bem, né? Só que parece que no dia onze não vai ser fechado, né? Vamos ver se o Davi consegue entrar em contato conosco, né? Pra falar sobre esse feriado do dia onze, porque dia onze é o aniversário da cidade de Cambé, né? Parece que o comércio vai estar aberto. Sim, o comércio vai estar aberto porque trocaram pelo dia dois, né? Dia dois eles vão descansar e dia onze vão trabalhar. Dois de janeiro. De janeiro. Isso. Na verdade, eu vou aproveitar e dar uma notícia, como a gente segue, meu filho também participa das escolas do município, segunda e terça não tem aula, né? Pros alunos do ensino municipal da nossa cidade. Então, eu acredito que o comércio vai estar aberto. Segunda e terça não tem aula? Sim, não tem aula. Então, quarta também não deve ter porque é feriado na semana. Provavelmente, né? Então, só volta as aulas só na quinta-feira. Na rede municipal aqui em Cambé, não vai ter aula nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Só volta a ter aula, né? Na quinta-feira. É, fica a notícia, né? Exatamente, muito bom. Com certeza. São dez horas mais vinte e dois minutos, dez e vinte e dois. Deixa eu falar aqui do Gordo Autopeças, peças aí para o seu carro e acessórios em geral. Com especialidade em todas as marcas nacionais importadas. A loja completa e lá você encontra várias marcas de bateria, várias marcas de óleo de toda qualidade. Carlotas, tapetes, volantes, capas de bancos, limpadores. Gordo Autopeças conta aí com uma autoelétrica no fundo da loja. A sua inteira disposição, telefone é o três, dois, cinco, quatro, oito, sete, vinte e um. Fica ali na Avenida Belo Horizonte, número oitenta e um. Deixa eu falar aqui também da Clínica Médica Atende Já. Lá você encontra atendimentos médicos especializados para cuidar da sua saúde e de sua família, na qualidade e na velocidade que você merece. Além das consultas, a Clínica Médica Atende já oferece também exames de imagens, mais de vinte médicos, cada um na sua especialidade. Lembrando que tem descontos especiais para você que vai fazer aquele check-up. Falando que é o vinte do nosso Bom Dia Cidade, tem descontos especiais. Rua França, quinze e trinta e oito, no centro da cidade. Telefone trinta, trinta e cinco, dezesseis, trinta e cinco. WhatsApp nove, 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 dezoito, zero, dois, dez. É o telefone lá da Clínica Médica Atende Já. Ação, dez horas mais vinte e três minutos. Ô Cláudio, você vai dar mais um pouquinho em cima da informação que a Regiane falou sobre o desfile. Me peça desculpa que eu não gostei de setenta e cinco anos. Não, é que você vai participar da festa de setenta e cinco anos. Ah, tá bom. De Cambé, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Eu acho que é uma informação bacana que a gente vale dar a pena trazer também para nossos ouvintes, que é a sua grande parte e essa audiência maravilhosa que a gente tem aqui em Cambé. Quais são as ruas que vão estar ali sendo utilizadas para fazer o desfile? Na verdade, o desfile vai ser, ele vai ser a sua parte total ali na Vila da Inglaterra, que já é uma tradição, mas algumas ruas em volta vão estar com, a gente costuma falar que é o pessoal de trânsito fala que é amarelo, né, que vai estar ali, alguma parte dela estará funcionando. Então, o pessoal que vai se concentrar para os desfiles vai ficar ali na rua Inglaterra. Então, o pessoal que tem acesso a esses locais para vir para o desfile talvez tenha um pouquinho de dificuldade de ter acesso para essas ruas, né, que são as ruas ali, a Rua França, provavelmente perto da Prefeitura também vai estar fazendo um evento que a Secretaria de Cultura vai estar organizando. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de, vamos dizer assim... De atenção. De atenção para não acontecer nada de, né, no dia festivo da cidade, a gente ter esse autocontrole, ter um pouquinho de paciência, talvez o trânsito vai estar fluindo de forma correta. Então, pessoal, pessoal da Rua França, próximo da Prefeitura também, da Rua Portugal, Avenida Inglaterra, esses três trechos aí vão ser um pouquinho difíceis de acesso. Então, se vocês tiverem que fazer alguma coisa para vir isso em algum lugar, procurem outros caminhos que fiquem mais fácil chegar no local onde vocês vão. Ok, muito bem, agora já são dez horas mais vinte e cinco minutos, dez e vinte e cinco. Deixa eu falar da Imobiliária Condor, aluguel rápido sem afiador. Lembrando também que lá é sem comprovação de renda, sem burocracia e 100% digital. Imobiliária Condor, na Avenida Inglaterra, telefone é o três dois cinco quatro três quatro vinte e quatro. WhatsApp nove 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 dezoito oito meia zero dois é o telefone da Imobiliária Condor. Auto Posto Inglaterra NSA, na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto NSA, mais ou mais central da cidade. No Posto, no Posto NSA, você encontra a melhor equipe de frentiça treinados para lhe oferecer um bom atendimento confiável e produtos de velocidade segura. O preço é o mais em conta da cidade. Auto Posto NSA, fica aí na Avenida Inglaterra, mil duzentos e oitenta, no centro da cidade de Cambé. Telefone três dois cinco nove vinte e quatro cinco três, lá com o nosso amigo Alex. Alô Alex, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. São dez horas mais vinte e seis minutos. Domingo passado, então, tivemos aí eleições, votação, movimentação, as escolas estavam lotadas, filas em todos os lugares, mas foi bem tranquilo, né André? Você soube sobre esse assunto ou não? Sim, na verdade, teve muita, vamos dizer assim, é importante trazer essa repercussão para cá para o programa também. Muita reclamação, muita gente falando das demoras das filas para poder votar. Algumas sessões mudaram de alguns colégios, inclusive a minha. Eu sempre votei ali no Colégio Santos Dumont, ali na região do Novo Bandeirante, Silvino ali, né? E a minha sessão era setenta e oito, passou a ser a sessão cento e oitenta. Então, muita, muita, muita demora, muita imprecisão de onde você ia votar. Então, o pessoal acabou reclamando bastante. Muita gente deixou de votar, inclusive porque as filas estavam realmente demoradas para poder votar. Mas eu acredito que agora, nesse próximo, né? Nesse próximo aí, no segundo turno... Será mais rápido também, né? Será mais rápido, só presidencial. Tinha que votar para cinco candidatos, né? Então, eu acredito que vai ser um pouquinho melhor. Mas, gente, o que teve de gente desistindo de votar por conta da fila, da demora que estava tendo para votar... Eu não sei, Claudio, se você acompanhou também. Sim, acompanhei, passei por vários colégios, até estava fazendo a cobertura aqui pela Rádio Cidade. Rapaz, principalmente ali naquele colégio ali do Jardim Alvorada. Rapaz do céu, teve muitas pessoas que eu vi desistindo. Ah, vou embora, eu volto mais tarde. E as pessoas que falavam assim, eu volto mais tarde, não votavam. Olha, Claudio, eu vou fazer uma apoderação bem legal. Olha que importante isso. Na verdade, isso aconteceu comigo. A gente, a gente tem que defender, como a gente fala, elogiar, quando tem que elogiar e quando tem que criticar, tem que criticar. Olha para você ver, ali na entrada de cada colégio eleitoral, tem um pessoal que era do Tribunal Eleitoral que ficava ali para poder te orientar. Só que nós, a gente tem o quê? A gente tem uma autossuficiência de não achar que não precisa de necessidade nenhuma. E também pode achar que as pessoas que estão ali estão querendo induzir você a votar em alguma pessoa. E a gente passa batido. Eu mesmo passei batido. Eu fui na minha sessão 78 lá e eu fiquei perdido porque eu não tive a premissa de perguntar para aquelas pessoas que estavam ali para poder orientar aonde estava sendo a minha sessão. Então as pessoas acabam também não tendo esse tipo de reclamação, mas assim, também não procuram se informar do que está acontecendo no espaço. E tinha bastante pessoas ali do Tribunal Eleitoral ali que estavam prestando algumas informações ali nas escolas. Principalmente ali no Santos Dumont, eu estou dizendo, porque eu participei ali e fui ali em outras escolas que eu rodei também. Mas uma das coisas que eu queria trazer sobre esse dia é que saiu uma pesquisa dizendo que 61,71% foi Bolsonaro na cidade de Cambém. E foi mais de 77% de votos para o Ratinho também, né? Exatamente, o Ratinho também. Então a gente fez muito voto, né? Bastante votos em Cambém. Se você pegar os três candidatos mais votados em Cambém aí, são realmente os candidatos que são mais próximos aqui de Cambém mesmo, né? São pessoas que têm vínculo aqui com Cambém, né? Você pode ver o João Pavinata, que teve uma votação expressiva aqui também. A Luísa Canziani teve uma votação. Luísa Canziani. Tiago Amaral. Tiago Amaral, o próprio Cobra, né? Na verdade o Cobra até aumentou a sua votação em relação às outras eleições. Fizem eleições, né? Porque parece que a de 2018 ele fez 46, não sei, por aí, né? Agora foi para 60, né? Aumentou. E aproveitando que a Regiane também é desse meio político, gosta dessa questão política, eu acompanhei na íntegra uma entrevista da nossa nova deputada estadual aqui, a Cloara. Que entrevista que ela deu. Que emoção de ver a Cloara ter entrado. E ela fez voto, hein? Foi muito voto. Muito bem votado aqui, né? Sim, muito bem votado. O que eu acho estranho com as pessoas, né? A gente, né? Vamos dizer assim, quando a gente sai desse âmbito aqui da rádio, que a gente tem vínculo com outras pessoas, conversando sobre política, as pessoas começam a falar assim, olha como tem pessoas que nunca passou aqui em Cambé que teve voto aqui em Cambé. E aí a representatividade aqui do nosso norte do estado, muito pequena, vamos dizer assim. Então acho que as pessoas acabam votando pessoas que nem passaram por Cambé. Mas dessa vez Cambé representou, Cambé fez um bom número de votos para bons candidatos. Acho que a gente tinha que aumentar, na verdade, a nossa representatividade em relação aos candidatos que nós temos aqui. São muitos, mas acabam tendo poucos dentro da representatividade, dentro da Assembleia. É, mas teve aí os medalhões aí que dessa vez parece que não conseguiu chegar, né? Não conseguiu, claro que não conseguiu. que nem Raul e Alex Gansianes, né? O pessoal aí nadou, nadou e morreu na praia, né? É surpreendente isso, né? É. Na verdade, assim, você pega, como a gente, não vou ser hipócrita aqui, eu tenho uma estima muito grande pelo Alex Gansianes. A gente vê o Alex Gansianes ficar de fora de uma situação dessa, é até estranho, né? Pelas estruturas, por tudo que ele já trouxe aqui pra nossa região enquanto deputado federal também. O Raul também, que tem uma história enorme aqui na região também, ficou de fora. É, algo que você falou, bastante medalhão ficou de fora. Barbosa Neto. Barbosa Neto. Bastante gente que já tem o, vamos dizer, o nome dentro do cenário político aí, acabou ficando de fora. Ok, muito bem. Agora já são dez horas mais trinta e um minutos, dez e trinta e um. É o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o doutor André Siqueira, ele que é advogado previdenciário. Doutor, é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Oi, Claudio. Bom dia. Bom dia aos presentes. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Prazer. Tranquilo. Faz tempo, hein, doutor? Bastante tempo. Doutor, chegue mais perto pra aparecer na live e você está fora da... Ah, doutor. Isso. Vai me orientando aqui a hora que... Isso, tá ótimo. Tá bom aqui? Ótimo. Ótimo. Muito bem. É, voltando de novo. Faz tempinho, né, doutor? Vamos, é um presente, vamos aí. Tá viajando? É, eu tirei umas ferinhas. Tirei umas ferinhas. Esse mês aí, uns dez dias. Mas estamos voltando aí a todo vapor aí. Bastante trabalho aí até o final do ano. As pessoas sempre me encontram aí na rua. Claudio, cadê o advogado André Siqueira que sempre ia no seu programa? A gente precisa saber. A hora que você quiser. Manda um convitinho lá que a gente compara. A partir de agora os telefones se encontram à sua inteira disposição, que é o 31541771, que esse é o WhatsApp. O nosso WhatsApp tá ativado por aí? Tá, tá bombando, tá aqui ativado. Tá bombando, então daqui a pouquinho o pessoal... Lembrando que o meu também, a maioria das pessoas já tem, podem mandar também que estamos aqui na ativa. Hoje eu tenho bastante perguntas, doutor, que na verdade é o meu xará, né? É seu xará, né? Opa, então... Desculpa, você é o André e... Rejane. Rejane. Rejane, a nossa loira do Bom Dia Cidade. Prazer. Eu sou o André Passarinho, vou usar o passarinho, porque os nossos ouvintes aí gostam de usar o passarinho. Passarinho. Ok, são 10 horas mais 33 minutos. Doutor, pra quem nunca trabalhou registrado e precisa de um benefício, fica difícil, né doutor? Fica difícil. É. Eu costumo dizer que o INSS, a gente quase que faz uma troca, né? A gente paga ao longo da vida pra receber lá no final da vida, né? Então, quem nunca pagou, não vai ter direito a uma aposentadoria, né? Você não vai ter essa contraprestação. O que pode acontecer, em alguns casos, pra quem nunca pagou, é ter o direito de receber um amparo assistencial. Esse benefício, que muitos conhecem como LOAS, né? Não exige contribuição. Então, realmente, pode ser que uma pessoa nunca pagou o INSS, ela tenha o direito de receber um amparo assistencial. Mas, é... Há alguns outros requisitos, né? Que a pessoa tem que preencher. Se ela for menor que 65 anos, se ela tiver menos de 65 anos, ela tem que ter uma incapacidade laborativa, comprovar uma doença que incapacite ela para o trabalho. E comprovar aí uma baixa renda, né? Ser inscrita no CRAS, comprovar uma baixa renda. Se ela tiver mais de 65 anos, ela não precisa provar a incapacidade. Mas tem que provar aí a miserabilidade, né? A dificuldade financeira no grupo familiar, tá inscrita no CRAS, né? Então, é possível, sim, que uma pessoa nunca tenha contribuído, possa discutir o direito de receber um amparo assistencial. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 34 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Alvinas. Alvinas. Sim. Você quer fazer uma pergunta para o doutor André? Isso. Pode ficar à vontade que ele tá te ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Bom dia, Alvina. Pois não. Eu comprei um carro financiado e eu não terminei de pagar as prestações porque houve um acidente e deu perda total no carro. E agora que eles estão mandando para o juiz, para o advogado, eu queria saber assim, eles podem bloquear o meu salário por causa da prestação do carro? Bom, Alvina. Isso. Bloquear o seu salário não, tá? Não. Não. O que pode acontecer é penhorar um percentual aí do seu salário, tá? Ah, é? É. Bloquear totalmente, você ficar totalmente sem salário, não. É, porque eu fiquei preocupada por isso, porque me falaram assim, você sabe, um fala uma coisa, tu fala outra, né? Ah, então tá. É. Aí eu já fico mais sossegado, então. É. Totalmente o salário, entendo que não é correto, não é legal, né? Tendo em vista o caráter alimentar aí do salário, né? Sim. Mas um percentual aí, mínimo aí, dependendo aí da defesa que for apresentado, enfim, eu não conheço o processo, tá? Tá. Mas é possível sim que um percentual do salário possa sim ser penhorado, tá? É. Isso. Ah, então tá. Era isso que eu precisava saber, tá? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Ok, muito bem, são 10 horas mais 36 minutos, os telefones se encontram à sua interdisposição, que é o 3312-9136 e também temos o 3154-1771, 3154-1770, também temos aqui o nosso WhatsApp 996, não, 996-62-2269, é que eu troquei o número, Regiano, troquei o número esses dias, teve, tive que trocar, o pessoal lá da TIF, ah, seu plano, ah, esse número não dá certo, mas tive que trocar o número, mas agora tá meio complicado, mas com fé em, daqui uns dias a decora certinho. O passarinho, o passarinho falou que tem uma... Ah, tem gente. Tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Edmara. Edmara. Você fala da onde, Edmara? Da Jardim Vitória. Você quer fazer uma pergunta para o doutor André Siqueira, é isso, né? Pode ficar à vontade, ele tá te ouvindo. Bom dia, Edmara. Eu queria saber, eu tô com uma causa na justiça, pela Federal, e faz quatro anos que eu tô esperando sair, e o juiz até agora não assinou. É auxílio-doença. Bom, Edmara, olha... É auxílio-doença, meu. Tá. É possível, tá, que um processo de auxílio-doença, né, benefício por incapacidade, possa levar aí quatro anos, tá, pra ser decidido. É possível. É... Não me surpreende o tempo de um processo, né, demorar todo esse tempo, tá? Aí, o que que eu posso dizer, né? Eu aconselho você a procurar o seu advogado pra saber exatamente qual é a fase que tá esse processo, né? Às vezes, essa informação de que o juiz não assinou, me parece que seria o caso de um processo que está em fase de recurso. Esse juiz, possivelmente, é um juiz do tribunal. Porque quatro anos, o juiz daqui já deve ter assinado. E aí, entrou em uma fase de recurso e vai pra um outro juiz. Na verdade, o processo vai pra três juízes, né, no tribunal, ou no tribunal regional, ou na turma recursal. Mas são três juízes que vão analisar o recurso, ou o seu recurso, se você perdeu o processo aqui em Londrina, ou o recurso do INSS, se é ele que está perdendo, tá? Então, o que eu te aconselho é procurar o seu advogado pra saber exatamente qual é a fase que tá o processo. Mas, volto a dizer, não me surpreende que um processo de benefício por incapacidade esteja aí correndo por quatro anos, tá? Isso não há nada de anormal. Tá ouvindo, Edmara? Tá ok, obrigado. Obrigado você. Ok, muito bem. São dez horas mais trinta e oito minutos. Eu tenho uma pergunta aqui que chega. Não, só ia complementar. Sim. Porque realmente parece um absurdo, né? A pessoa doente esperando o benefício e o processo demorar quatro anos. Mas, infelizmente, a nossa justiça ainda é muito lenta, né? Pode ser, sim, que um processo leve todo esse tempo. Pois não, Regina? Uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp. Recebo adicional de insalubridade e periculosidade. Tenho direito a aposentadoria especial, doutor? Boa pergunta. Olha, o fato de você olhar no Olerite e ter lá a informação de que recebe insalubridade, periculosidade, não quer dizer que você tem direito a aposentadoria especial de forma automática. Isso já me garante o direito? Não, é um indício, tá? Que você pode, sim, ter o direito de discutir a sua aposentadoria especial. Mas muito mais importante do que o Olerite é você ter em mãos os laudos técnicos da empresa, o PPP e o LTCAT. São esses documentos que vão trazer as informações, a descrição das atividades que você faz na empresa e quais são os agentes agressivos à saúde que você está exposto, tá? Então, por que isso? Porque mesmo que você esteja exposto a um ruído abaixo do limite de tolerância que garante o direito de uma aposentadoria especial, é possível que você receba insalubridade. Mas esse nível de ruído tem que estar acima desse limite que a lei exige para gerar o direito de uma aposentadoria especial, tá? Então, é um indício, mas vale a pena solicitar junto à empresa o PPP e o LTCAT. E aí, sim, com essa documentação, se a pessoa, assim, quiser, ela leva até um advogado. O advogado vai analisar e aí, sim, vai criar uma expectativa. Olha, aqui a gente pode, sim, discutir o direito de uma aposentadoria especial ou o reconhecimento de uma atividade especial para aumentar o seu tempo de trabalho e aí tentar uma aposentadoria por tempo de contribuição. É importante dizer que, depois da reforma da Previdência, em novembro de 2019, houve alterações importantes na aposentadoria especial, tá? A aposentadoria especial, ela ainda existe, tá? Tem que comprovar 25 anos de trabalho exposto a esse agente agressivo à saúde, mas exige uma idade mínima. Tanto para o homem e para a mulher, passou a exigir a idade de 60 anos, o que, na minha opinião, é um absurdo, né? Exigir que uma pessoa que trabalhe exposta a algum agente agressivo à saúde, ou seja, ao longo dos anos ela já vem aí, em tese, prejudicando a sua saúde e ainda ter que comprovar 60 anos de idade, na minha opinião, isso é um absurdo, mas é o que está na lei, tá? E outra mudança é que ela só pode converter o tempo de atividade especial em atividade comum até novembro de 2019. De lá para cá ela não pode mais. Então, o que, assim, como é complexo, né, a gente debater toda aqui uma aposentadoria especial em pouco tempo, as pessoas, é importante que elas procurem profissionais, né, habilitados, né, especialistas nessa área, para ver, né, o que se encaixa no seu caso, se é realmente discussão de uma aposentadoria especial, se é reconhecer o tempo especial e converter. Se você tem tempo de atividade rural, na nossa região ainda é comum, muitas pessoas começaram lá na sua adolescência trabalhar em atividade rural, isso pode ser averbado para ajudar, né, no aumento aí do seu tempo de trabalho e ter o direito de uma aposentadoria especial. Mas, em resumo, só o Olerite não te gera o direito de uma aposentadoria especial. Muito bem, mandar um beijo para a Ana, foi ela quem nos mandou essa pergunta. Obrigado pela pergunta, Ana. Deixa também já agradecer as pessoas que estão lá pela live, Laide Rodrigues, dizendo que delícia de programa, sempre com novidade. Ana Paula Scaramal também está com a gente. Um beijo, meninas. Essas meninas, todo sábado é sido, né? E lembrando que o telefone aqui é o 3154-1771 para você enviar aqui a sua mensagem pelo WhatsApp. Se você quiser ligar, falar conosco aqui, é o 3312-9136. Você já liga e já fala direto com o doutor André Siqueira. Já fala aí a sua pergunta. Doutor André, eu vou ser prático em relação a essa pergunta. E o Claudio também me acompanha. A gente sempre fala dessa senhora aqui, a dona Ayr, que é uma senhora lá, a dona Rosa. Ela tem seis filhos com deficiência física e mental, vamos dizer dessa forma. É uma senhora de idade de aproximadamente quase 80 anos. Vive só ela e os outros seis filhos. O Maurício é falecido. Eu perguntei uma das vezes que nós estivemos visitando ela se ela era aposentada. Ela falou que ela tem a aposentadoria dela. Mas ela tem toda uma dificuldade porque os filhos são com a idade avançada. O mais novo deve ter na faixa de 50, para você ter uma ideia. Então eles têm esses seis filhos com necessidades especiais. E eles acreditam que nenhum deles são aposentados. Como que funcionaria isso? Por ser seis filhos e somente a renda dela de como aposentada. Tem alguma coisa que dá para fazer? É alguma possibilidade? André, passarinho, né? Tem sim, André. E que ela é muito mais especial do que os filhos, né? Com certeza. Com a idade de seis filhos, assim... Chega a arrepiar, gente. E todos, todos especiais. Pois é, então. Ela é um ser especial no mundo, né? Tem sim. É possível que a gente possa discutir aí dois, às vezes até três benefícios para três filhos, tá? Que é o amparo assistencial. Teria que analisar, claro, o caso concreto aí, ver, né? Mas, só pela sua pergunta e aquilo que eu estou aqui imaginando, dois filhos, com certeza, já é possível receber benefício. Teria que analisar aí o caso até de... Porque como você me falou, parece que o mais novo parece que está na casa de 50 anos. São todos bem, né, Cláudio? São bem com a idade bem avançada. É. Porque ela já tem 80 anos. Cada filho que tiver 65 anos ou mais pode ter o direito de receber o benefício e não vai contar como renda no grupo familiar. Então, por isso que eu estou aqui imaginando dois ou três que possam ter o direito de receber o benefício. Ela já recebe o dela. Não vai impedir que eles recebam o deles, tá? Então, é um caso bastante interessante. Dá para brigar muito aí pelo direito deles, tá? Não tem como eu garantir aqui que todos recebam. Mas parte aí dos filhos doentes, né, especiais, sim, é um caso bastante bom para trabalhar. Aproveitando esse bate-bola em relação, inclusive, a essa situação, que é uma situação que, como você falou, é uma situação muito especial para mim, que eu fico, sempre que possível, a gente tenta dar o suporte, ver o que eles estão precisando. E uma das perguntas que nós tivemos lá, Cláudio, foi justamente isso. E ela falou que não tem... E é uma senhora que, vamos dizer aí, com o passar do tempo, daqui a pouco não vai durar para o resto da vida. Exatamente. E aí, para você ver, como que vai funcionar esse processo deles se amanhã ou depois eles tiverem esse auxílio, né, o previdenciário, como que funcionaria isso aí? Se tem nenhuma pessoa que poderia responder por eles? Porque, pelo que eu entendo, os familiares que podem ser mais próximos também não têm essa participação. Então, assim, é um caso bem complexo que eu conseguia... Que eu tento deslumbrar, e como o Cláudio falou que você estaria aqui no programa hoje, vai ser minha primeira pergunta, vai ser sobre isso, porque é uma família que eu tenho um apego muito grande, eu tento, de forma assim, dentro do meu possível, ajudar essa família. E eu sei que eles vivem com uma dificuldade imensa, justamente porque não tem esses... Porque você cuidar de seis filhos já é difícil. Imagina os seis filhos especiais. E ela com 80 anos, né? Bom, André, todos os seis são totalmente incapazes, assim. E nenhum deles poderia ser responsável. Cara, assim, eu até acho que tem um ou outro que é um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Não tem como ser melhor, mas assim, vai ser muita dificuldade. Eu vou tentar ser mais claro na minha pergunta, né? Algum deles conseguiria administrar o dinheiro? Não. Pelo que eu vi lá, não. Não. Isso é muito complicado, entendeu? Assim, eu não conheço de perto, mas pelo que vocês estão me dizendo, me parece que todos deveriam ser interditados. Ou seja, nenhum deles poderia administrar o dinheiro, a vida civil... Doutor, só pra ter uma noção, se não cortou no seu... Sim, claro. Só pra ter uma noção, doutor, eles ali, 60 anos, 50, né? Por ali, essa idade ali, se a gente não sabe certinho. Eles brincam de carrinho. É, são todos com idade muito avançada, mas todos ainda crianças, né? Com mentalidade de criança. Sim, crianças. Então eles não têm condições de administrar o dinheiro, então teria que ter um responsável por eles, né? E aí, tendo a mãe já há 80 anos, né? Não daria pra deixar essa responsabilidade nela tendo em vista a idade avançada. Não teria que ter alguém, algum outro parente, algum tio, alguma tia, algum primo, não sei. Aí a gente teria que analisar quem que poderia ser um responsável por eles pra administrar o dinheiro deles, né? Seria também um processo judicial onde entraria com uma interdição, né? Daqueles que têm a possibilidade de receber esse benefício, né? É possível resolver, tá? É possível resolver. Daria um pouquinho de trabalho por causa de ter que fazer a interdição, pedir o benefício no nome deles, mas que uma outra pessoa administre os valores, né? Mas dá sim pra conseguir. Você acha que é viável, então, assim, até se a gente conseguir um momento trazer a dona Nair pra poder falar um pouquinho? Claro, eu, meu escritório, a gente se coloca à disposição pra ajudar a levar as informações, enfim, ver as documentações que são necessárias. Vocês que conhecem a família, vê quem poderia ser aí o responsável, né? Pra ficar como um curador dessas pessoas, né? Enfim, tendo a concessão desse benefício pra que essa pessoa possa ajudar a administrar o dinheiro, né? E com a morte da mãe, vai passar a pensão aí pra eles, né? Porque são interditados, né? É claro, ela recebe um salário mínimo. Às vezes, se eles conseguirem esses benefícios, às vezes é até mais vantajoso abrir mão da pensão e ficar com o amparo, né? Então, aí depois a gente analisa essa situação, tá? Mas em relação a eles receberem benefícios, é possível sim. Doutora, eu tenho duas perguntas aqui sobre revisão. Então, eu já vou fazer as duas e você já dá uma pincelada aí, por favor. Vamos lá. Me aposentei e continuei trabalhando. Tenho direito à revisão? Meu benefício foi concedido faz mais de 10 anos. Posso pedir revisão? Pros dois, não. Vamos lá. Infelizmente, tá? Olha, quem aposenta e continua trabalhando, continua ali pagando o INSS, porque vem descontado no Olerite, né? E essa pessoa acaba pensando, puxa, mas eu aposentei, olha o meu Olerite, continuo pagando INSS, será que eu não tenho direito à revisão? Então, essa revisão foi discutida bastante por alguns anos aí, com a tese da desaposentação, que era a pessoa trocar de aposentadoria, né? Ah, eu aposentei, continuei trabalhando, continuei contribuindo, meu salário aumentou, eu quero desistir daquela e pegar uma nova, usar essas contribuições. Gente, olha, nós fomos ganhando aqui, ganhando no tribunal, chegamos no STJ, ganhamos, mas aí o INSS recorreu para o STF, e o STF entendeu que não tem direito. Então, essa possibilidade de você querer trocar de aposentadoria pelas contribuições que você fez depois de aposentado, isso não é mais possível, né? A tese da desaposentação caiu no STF, tá? A outra pergunta, ele se aposentou já há mais de 10 anos. O prazo para uma possível revisão é de 10 anos, né? Depois que você aposenta, você tem até 10 anos para ter o direito aí de discutir uma revisão. Entretanto, a mesma pessoa que tenha, que não tenha ainda completado 10 anos de aposentadoria, é importante que, antes de ela pedir a revisão, ela consulte um profissional, que ela faça realmente um cálculo e, de certo modo, que ela tenha uma certeza que ela pode ter o direito de aumentar a sua aposentadoria. E não entrar assim meio, de qualquer jeito, no pedido de revisão, porque até pode acontecer um tiro no pé. O INSS perceber que fez alguma coisa errada e ainda diminuiu o valor da aposentadoria. Então, antes de entrar com o pedido de revisão, é importante consultar um profissional, fazer o cálculo, olha aqui, realmente a gente tem uma grande chance de ganhar, se ganhar, vai aumentar a aposentadoria, tá? Aí sim, partir para uma revisão. Ok, muito bem, são 10 horas mais 51 minutos. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? É o De Assis. Ah, o De Assis. De Assis, tudo bem com você, De Assis? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor André. Pode fazer. De Assis, bom dia. Tudo bem? Manda lá. Doutor André, é o seguinte, eu trabalho numa Grimaleira. O senhor sabe o que é, né? Não, não. Uma Grimaleira? Me ajuda. Mais uma novidade para mim. Fala lá. Aí, em Cambéia, mesmo quando você estiver passando em frente a um prédio aí, aí você vê uma cabine que está para o lado de fora que sobe e desce. Entendeu? Uma cabine assim, anexada no prédio. Ah, tipo um andando aqui. Ah, tá. Tipo um elevador fora externo. Certo. Isso, isso. Eu trabalho com isso aí, certo? Certo. Só que eu trabalho na região de Londrina. Aí eu queria saber o seguinte, né? Porque a firma não paga periculosidade, entendeu? Certo. E pelo que eu sei, a gente tem direito de sair, né? Só que se a gente questionar agora, no caso, é lógico que a gente vai perder o serviço, né? Aí, como eu estou com 62 anos, só que eu estou ativo ainda no ramo lá da Constituição Civil. Aí eu queria saber o seguinte, quando eu aposentar, aí eu posso pedir no PPP lá, sei lá como que chama, esse anexo aí da periculosidade, aí vai ajudar a aposentadoria, não vai? Eu queria que você respondesse se ajuda ou não ajuda, tá? Obrigado por enquanto. Imagina, eu que agradeço, Diasis. Então, Diasis, você trabalha hoje, né? Nessa atividade perigosa, né? E depois de novembro de 2019, como eu falei agora há pouco, não é possível você reconhecer a atividade especial e pedir a conversão numa atividade comum. Ou seja, você ganhar esses 40% a mais no tempo de trabalho, tá? Então, Diasis, assim, respondendo a sua pergunta deste momento que você está vivendo, não vai adiantar muito você ter o PPP para tentar esse reconhecimento dessa atividade especial e converter em atividade comum. Porque depois de novembro de 2019 para cá, isso já não é mais possível, tá? Então, no seu caso, não vai gerar vantagem num processo de aposentadoria por tempo de serviço, tá? O Diasis está na linha ainda, ô Nilson? Não está mais, né? Então, tá bom. São dez horas mais cinquenta e quatro minutos. Doutor, conheço uma pessoa, ele sofreu um acidente, tá? Sofreu um acidente, recorreu, advogado, claro que recorreu, e ele ganhou. Ganhou pra essa empresa, ele sofreu um acidente na empresa, essa empresa vai ter que pagar um benefício pra ele mensal até ele completar setenta e oito anos. Como fica a aposentadoria dele? Puxa vida. Do NSS, a empresa tem que pagar até ele completar setenta e oito anos. Não vai interferir a aposentadoria com esse benefício que a empresa tem que pagar pra ele? Não, olha, teria que analisar melhor aí. Eu fico em dúvida em relação à falta de algumas informações. Mas assim, me parece que o fato da empresa pagar essa pensão pra ele até os setenta e oito anos, pode ser que a empresa tenha sido condenada, né? Nesse sentido aí, de pagar essa pensão, a expectativa do homem, né? A expectativa de vida do homem é até ali na casa dos setenta e oito anos. Então, me parece que houve uma condenação da justiça em pagar essa pensão pra esse trabalhador, tá? E o que não interfere, né, na minha maneira de ver aí, é que ele também tenha tido direito de uma aposentadoria por invalidez. Então, é possível que ele receba do INSS. Ele já recebe um meio benefício do INSS e pode trabalhar. Ah, então ele recebe um auxílio-acidente do INSS, ele tem condições de continuar trabalhando registrado, tá? E, possivelmente, também o juiz pode ter condenado aí a empresa a pagar essa pensão em razão de uma sequela severa, enfim, de uma sequela que esse acidente de trabalho tenha gerado, né, pra esse trabalhador e aí entender o juiz que seria o caso de condenar a empresa. É possível, tá? É possível, sim, que ele receba a pensão da empresa, receba o auxílio-acidente do INSS, continue trabalhando registrado e tenha o direito de se aposentar quando preencher os requisitos. Quando ele se aposentar, ele vai perder o auxílio-acidente, não vai se acumular com a aposentadoria. E quando ele se aposentar, ao que me parece, né, eu teria que olhar aí a sentença, o acordo, mas, ao que me parece, ele aposenta e continua recebendo a pensão. Ou o juiz pode ter condicionado que, com a aposentadoria, a empresa deixe de pagar a pensão. Aí teria que olhar o acordo, enfim, a decisão que transitou em julgado. É. Complicado? Sim. É, assim, ó. Ele pode, sim, ter o direito de receber a pensão da empresa e ter o direito de se aposentar e receber os dois, né? Eu não sei o que foi decidido na sentença, mas é possível que ele receba os dois, sim. É, e geralmente a empresa vai preferir pagar a mensalidade, a pensão, porque se o cara chega a falecer, será que alguém da família continua recebendo ou não? Em tese, não. A não ser que, também, na sentença tenha se condicionado isso. Com a morte, gera o direito da família receber essa pensão. Não acho que seja o caso. Com a morte, eu acho que se extingue aí a responsabilidade da empresa. Porque, com a morte, ele também pode gerar o direito de uma pensão por morte do INSS para a família, né, para os dependentes, né? Então, claro, eu estou dizendo só as suposições que me vêm à cabeça. Lógico que a gente teria que ler a decisão, né, que foi transitada em julgada para ver exatamente quais são os direitos que esse trabalhador ganhou, né, nessa decisão. Doutor, queria fazer mais uma pergunta que chegou aqui para mim. Bem, o pessoal tem muita dificuldade em relação a essas informações. Talvez são informações mais fáceis, mas, assim, ainda que fica um pouco complicada na cabeça de algumas pessoas. Eu recebo, minha esposa faleceu, ela é aposentada, eu recebo o benefício, eu continuo recebendo o benefício dela, né, aposentadoria dela. Até quando, se eu tiver que me casar novamente, eu perco esse benefício? Como que funciona isso aí certinho? As pessoas estão perguntando aqui. Tá. A possibilidade de você ser pensionista, tá? Receber uma pensão por morte do seu cônjuge que faleceu. A possibilidade de você perder essa pensão é se você, se o falecido ou a falecida for servidor público, tá? Se for servidor público do município, do Estado ou da União, aí sim, com o casamento, você pode perder a pensão por morte que você recebe do cônjuge que faleceu, se ele é servidor público. Se ele recebe do INSS, aí não. Se essa pensão foi gerada por um direito que o falecido deixou junto ao INSS, pode casar novamente. Outro, só em cima dessa mesma linha. É, vamos dizer assim, não com idades avançadas. Os dois, o marido morreu, né, morreu, não tinha nenhum vínculo civil, né, vamos dizer assim, casado no civil, essas coisas assim. União estável. União estável. E mesmo assim não tem aquele papel de união estável, mas tem uma filha. Vivem juntos. Vivem juntos. E essa pessoa morre dentro da sua, né, essa filha tem o direito, essa mulher tem o direito de receber esse auxílio, esse benefício? Sim, tem o direito, tá? É claro que ela precisa aprovar ali pelo menos dois anos dessa união estável, tá? E aí gera todos os direitos como se casados fossem, tá? Então, claro, olha, é importante aqui, em relação à pensão por morte, a gente dizer que muito mais do que analisar quem ficou, é analisar quem foi, tá? Quem foi, quem morreu, era trabalhador, contribuía, tinha qualidade de segurado, opa, então pode sim gerar direito de pensão por morte para os dependentes, tá? Porque no dia a dia a gente ouve muito, puxa, mas ficou um bebê, né, o pai morreu, ficou um bebê e não tem direito, o bebê não tem direito na pensão por morte? Algumas vezes não, mas porque o pai que morreu não tinha qualidade de segurado, não tinha contribuição para o INSS recentes. Então, era um trabalhador sim, mas não tinha qualidade de segurado, e com a morte não gera direito para os dependentes. Então, muito mais analisar quem ficou, é analisar as condições de quem foi, tá? Entendeu. Então, aí tem que analisar o caso concreto, tá? Mas na união estável, provou mais de dois anos de união estável, o falecido tinha qualidade de segurado, os dependentes vão ter direito na pensão. Eu só vou fazer mais uma apoderação em relação a isso. Vamos lá. Que é uma pergunta que a pessoa fez aqui para mim. É, a pessoa teve um financiamento, vamos dizer assim, pegou um recurso de dinheiro e aí é descontado na sua folha lá, né, como pensionista. Essa pessoa morre. Quando a pessoa, aí automaticamente o seu custo acabou, acaba recebendo esse recurso. Isso quita ou não quita? Depende do que foi feito nesse contrato, tá? Muitas vezes quitam, porque no contrato há lá essa cláusula de quitação. Outras vezes não. Depende, você tem que analisar aí qual é o espólio que esse falecido deixou, o espólio pode garantir essa dívida. Aí vai ter que analisar o caso concreto. Porque acontece muito isso, né? Acontece muito. Porque a pessoa recebe, faz aqueles empréstimos. Empréstimos consignados. A grande maioria quita com a morte, tá? Mas não dá para eu... E a pessoa começa a receber integralmente. Integralmente. Mas não dá para eu afirmar que são todos. A grande maioria quita. Entendi. Ok, são 11 horas, 11 horas mais um minuto. Doutor, o senhor tem um tempinho para ficar mais com a gente aí? Porque... Vamos lá, mas uns 10... A gente tem que chamar o intervalo agora, doutor. Vamos chamar, vai chamar uns 10 minutos aí. Logo depois do intervalo? Vamos lá, vamos lá. Então tá, intervalo comercial e nós volta já já. Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Danse, a loja mais completa da cidade. Do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra. Uma variedade de pisos e porcelanato. Com menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento. Com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso. E confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Danse. Avenida Bernardino de Campos, 15. Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone, 43-3154-3030. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos. Com atendimento de qualidade para todos. Pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades. Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem. Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo. Não é encaminhamento. A Clínica Atende Já. Fica na Rua França, 538, bem no centro de Cambé. Telefone, 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp, 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp, 999-18-8602. Imobiliária Condor. Quando a chuva descer. A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3154-1771. 3154-1771. O Senhor te louvarei. Fechou? Aqui tem tradição e qualidade. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir? Venha para o Depósito e Madeireira Planalto. O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto. Avenida Brasil 741 Cambé. Telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos. Com atendimento de qualidade para todos. Pagando apenas pelo que usa. A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades. Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem. Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo. Não é encaminhamento. A Clínica Atende já. Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Supermercado Mini Ose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Mini Ose. Com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Mini Ose. Além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Mini Ose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Mini Ose. Avenida José Afonso dos Santos 590. Jardim Santo Amaro. Em Cambé. Fone 3251-1146. Cláudio Freitas está apresentando o programa Bom Dia Cidade. Essa é nossa Rádio Cidade. Participe da nossa programação. Reclamação, sugestão, pedido de música. Mande sua mensagem de texto ou voz para nosso WhatsApp. 43-3154-1771. Precisou da Copel? Manda um WhatsApp. Tudo o que você precisa está na palma da mão. Para consultar débitos, tirar a segunda via da conta de luz e até informar a leitura do medidor. Mande um WhatsApp. 41-3013-8973. Salve na agenda e chame sempre que precisar. WhatsApp da Copel. 41-3013-8973. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Para tudo. E vem pro Semanaço Lojas Quero Quero. Cano de Escuto Tigre só 13,99 um metro. Cerâmicas classe A a partir de 19,90 um metro quadrado. Painel LED só 24,90. Quer mais? Motorola E20 só dez vezes de 89,90 sem acréscimo. No Semanaço também tem. Guarda-roupas três portas de correr por apenas 46,90 mensais. Aproveite o Semanaço Lojas Quero Quero na loja mais próxima ou no site. Meu nome é Vera, hoje eu estou aqui no Unidef, que eu fiz tratamento aqui, terapia, que é um lugar muito bom. Hoje eu estou aqui para pedir uma doação para que todo mundo, para a gente, possa continuar. Eu sou Sebastião e eu faço parte da Unidef e eu peço ajuda de todo o pessoal que possa ajudar a Unidef para não fechar as portas. Nós estamos precisando muito de ajuda de vocês. Passa um Pix de qualquer valor. 7 8 3 1 5 9 9 1 0 0 0 1 9 9. A Unidef agradece. A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3 1 5 4 17 71. Neste sábado, a partir das 16h30, direto do Estádio do Café, Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Grêmio de Porto Alegre. É sábado, dia 8, a partir das 16h30. Transmissão ao vivo aqui pela Rádio Cidade. Rádio Cidade. Cambé é uma cidade linda. Linda porque nossa gente busca sempre a felicidade. Linda porque nossa gente trabalha e trabalha para que o amanhã seja ainda melhor. Linda porque nossa gente acredita que o futuro começa agora e está sempre pronta para novos desafios. Cambé, 75 anos de muito orgulho da nossa gente. Cambé, cidade linda. Comunicado. Devido ao mau tempo, o rodeio dos campeões deste fim de semana foi transferido para os dias 21, 22 e 23 de outubro. Os ingressos terão validade normalmente para a próxima data. Realização de mais eventos. Rádio Cidade. Essa é a Rádio Cidade AM 770. Cidade. Cláudio Freitas está apresentando o programa Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são 11 horas mais 10 minutos. 11h10 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada Rede Bandeirantes. As pessoas que estão aí ouvindo o nosso Bom Dia Cidade e tem interesse de saber alguma coisa em relação a sua aposentadoria, a sua pensão, quando é que você vai aposentar, se está perto, se está longe, o que muda, o que não muda. Você pode entrar em contato aqui no 3154-1771, enviar aqui uma mensagem ou pode ligar pessoalmente. Pessoalmente, pega o telefone e liga no 33154-1771 ou 3154-8383. Ou no celular também, pode ser no 99662-2269. Ou também você pode ligar no 3312-9136. 3312-3312-9136. É isso, né, Regiane? São 11 horas mais 11 minutos. Tem alguma pergunta aí para o doutor André Siqueira? Tenho sim, doutor. Tem uma pessoa perguntando assim, ó. Já entrei com um processo judicial e perdi. Será que eu consigo entrar novamente? Será que eu consigo reaver esse processo? Bom dia. Depende. É a dona Sueli. Depende, tá? Tem que analisar o que foi discutido nessa ação que a senhora perdeu. Por exemplo, se a senhora discutiu o seu direito de reconhecer um trabalho rural de 80 até 90, né, lá na década de 80, e o juiz entendeu que a senhora não conseguiu provar, que não tinha documento, que a testemunha falou errado, ou seja, o juiz julgou improcedente esse pedido, já não dá mais para discutir, tá? Então, se o juiz julgou improcedente esse pedido, né, isso já transitou em julgado, não dá mais. Agora, se não é o caso de um rural, se é um caso de um benefício por incapacidade. A senhora tá doente, passou por uma perícia do INSS, o INSS disse que não tinha direito, a senhora entrou na justiça, apresentou a documentação médica na justiça, passou pela perícia, e o perito falou que não há incapacidade, o juiz julgou improcedente. É possível entrar novamente com o processo, tá? Só que não dá para usar a mesma documentação. O que a senhora precisa é ter documentos médicos novos que possam indicar que houve uma piora, um agravamento do estado de saúde, né, daqueles documentos que a senhora apresentou no primeiro processo. Então, sim, daria para pedir pela segunda vez, pela terceira vez, tá? Na justiça, por incapacidade. Só a documentação médica tem que ser diferente. O indeferimento do INSS tem que ser um outro, não pode ser aquele que já foi levado até a justiça, mas dá sim para entrar duas, três, quatro vezes, só tem que ir mudando a documentação. Acho que a gente até citou esse aqui no começo do nosso Bom Dia Cidade, no nosso programa, com a participação aqui do Dr. André Siqueira. Uma pessoa aqui, a Flávia, disse assim, eu recebo uma pensão por morte, se eu me aposentar, eu perco a pensão? Ela perde, doutor? Não, Flávia, bom dia, não perde a pensão. É claro que com as regras novas da Previdência, tá? É possível que se os dois benefícios forem maiores do que o salário mínimo, é possível que um dos dois aí possa cair um pouco, tá? Aí tem que analisar um caso concreto, né? Mas perder a aposentadoria ou perder a pensão, no caso do segundo benefício ser concedido, não. Você tem o direito de receber os dois. Só a gente tem que analisar aí o caso concreto para ver se os dois são maiores que o salário mínimo e qual vai ser a perda aí em termos de valor do benefício, tá? Em relação, doutor, uma pessoa teve um comércio há muitos anos, né? Tinha aquele MEI, né? Acho que é o MEI que fala, né? O comércio. Microempreendedor individual. Então, só que daí fazia o quê? Acho que uns mais de dois anos que acho que ele não atualizava na receita, parece, né? Daí faleceu. A viúva, como é que fica nessa situação? Nunca trabalharam registrados, só com a empresa? Depende. Aí a gente tem que analisar todo o contexto de vida do que faleceu para ver se essa paralisação de pagamento de dois anos ainda manteve ele com qualidade de segurado até o óbito, tá? A gente tem que olhar mais para o passado dele para ver se quando ele faleceu... Ele já me informou que já foi atrás e o advogado parece que falou que está complicada a situação. Diz que parece que já faz mais de dois anos, que não atualiza na receita... É, assim... Como eu disse, teria que analisar mais um pouco o passado dessa pessoa que faleceu para ver se no momento do óbito ele tinha qualidade de segurado, tá? Quantas contribuições ele tem para trás, né? Se provar que ele tinha mais de 120 contribuições para trás, mais de dez anos de contribuição, é possível que do último pagamento dele ele tenha até 36 meses de qualidade de segurado. Ou seja, parou de pagar aqui, três anos para frente ainda ele tem a qualidade de segurado. Então, se ele morreu dentro desse período, é possível sim que gere o direito de pensão por morte para a viúva. Mas isso tem que ser analisado. Tem que pegar um extrato do INSS, chama KINIS, analisar essas contribuições dele e ver se dá para lutar por essa tese dos 36 meses para frente, tá? Da última contribuição. Aproveito a pergunta, Claudio, para dizer o seguinte, o MEI tem que tomar um pouco de cuidado. O carnê do INSS, se você está passando por uma dificuldade financeira, você pode parar de pagar. Pode trazer um prejuízo para você, mas você pode parar de pagar. O MEI, não. O MEI é um imposto. Se você parar de pagar, essa dívida vai rolando. É uma dívida ativa, né, doutor? Exatamente. Essa dívida vai rolando. Então, não raro a gente se depara com pessoas que falam, ah, eu parei de pagar o MEI e tal, tal, já faz dois, três anos. E isso pode gerar, sim, uma dívida ativa, uma cobrança. E bloqueia o nome também, né? Pode, pode trazer várias consequências aí. Então, se você parar de pagar o MEI, você tem que dar baixa na sua empresa. Olha, não quero mais mexer com isso. Vamos encerrar isso aí. Se não, se você só deixar de pagar o MEI, vai ser cobrado todo o MEI. Mas e se foi isso, doutor? Por exemplo, a pessoa ficou sem pagar, aí a pessoa voltou a pagar. Aí ela está no processo de aposentadoria, né? Então, você está com a dívida ativa aqui de X. Então, você precisa pagar, você precisa pagar isso para poder voltar a ter o direito. É isso, mais ou menos? Não, não. Assim, teria que analisar o caso concreto, tá? Mas, por exemplo, você tem uma dívida ali, mas mesmo assim você tem o direito de receber um benefício. é possível que no momento que você for receber os atrasados haja uma compensação. Você tem 20 mil para receber e deve 5 mil. Então, você vai receber 15, tá? Porque é possível que eles cruzem essas informações, né? São órgãos da União, né? Então, vai ver que você tem um crédito, mas tem uma dívida. Então, pode haver, sim, essa compensação. Ok, muito bem. São 11 horas mais 17 minutos, 11 e 17. Fala, Regina. Doutor, a Larissa está dizendo assim para a gente. Eu vou falar, resumir, porque ela mandou um áudio, eu disse que eu não poderia ouvir, então ela resumiu aqui a pergunta. Vamos lá. Ela recebe uma pensão de morte do pai, porém, ela já tem 21 e ela faz faculdade. Ela perde essa pensão? É vitalícia? Como que ela pode dar entrada para ela conseguir terminar a faculdade? Bom dia, Larissa. É, Larissa, a pensão por morte paga pelo INSS, né? Ela se extingue, ela se encerra quando o jovem completa 21 anos. Ainda que estudante universitário. Não vai se prolongar... Ela não consegue prorrogar isso. Não, não consegue prorrogar. Isso já foi discutido muitas vezes na Justiça, mas não consegue prorrogar. Talvez haja uma confusão, não vou falar confusão, mas um equívoco, né? Acreditar que isso vai acontecer, porque na pensão alimentícia muitas vezes isso acontece. O pai tem que pagar a pensão para o filho até ele se formar na faculdade. Mas essa não é a responsabilidade que a lei traz para o INSS. O INSS tem a responsabilidade de pagar a pensão por morte até os 21 anos. Completou 21 anos, cessa. Você sabe só complementar para mim, doutor? Eu sei que não é a sua área, mas só para complementar essa informação. Com 21 sobre pensão, enquanto estiver estudando, mas e se estiver trabalhando também, já registrado? Depende assim, porque aí vai depender muito mais se o pai vai entrar com um pedido de exoneração da pensão. O pai paga lá 500 reais de pensão para o filho, né? Ali para a mãe, mas é responsável para ter esse cuidado com o filho. Aí o filho começa a trabalhar e ganha lá seus 1.500, 2.000. Aí o pai pode chegar e apresentar para o juiz essa justificativa. Fala, olha, eu ajudava meu filho, mas ele está trabalhando e eu não posso mais ajudar. Ou, olha, eu posso até ajudar, mas não mais com 500, com 800, eu posso ajudar com 200, 300. Então aí o juiz vai analisar o caso concreto e pode sim. Ou que o pai não pague mais nada ou que diminua essa ajuda, entendeu? Mas se o pai não entrar, esse processo continua... Ah, ele continua responsável em pagar a pensão, porque a justiça não está sabendo o que está acontecendo. Aí é o pai que tem que levar até a justiça, que mudou o quadro da situação. Olha, eu ajudava, só que agora ele está trabalhando, ele não está precisando mais da minha ajuda, né? Ou integralmente dessa ajuda. Aí vai depender também da análise do caso concreto. Ok. Ok, muito bem, são 11 horas mais 20 minutos. Doutor, na hora que o senhor tiver algum compromisso, pode ficar à vontade. Se tiver mais uma ou duas aí, vamos lá. Então tá bom. O seu Antônio, ele disse assim... Sou aposentado por invalidez. Posso converter em aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, doutor? Seu Antônio. Seu Antônio, bom dia. Eu fiquei curioso para saber o porquê, seu Antônio, tá? É... Poder pode. Não vou dizer que não pode, mas a gente tem que analisar qual é a vantagem que isso vai trazer para o senhor, né? Se o senhor tem mais de 60 anos, o senhor não precisa se preocupar mais com perícia. O INSS não pode chamar para fazer perícia para que o senhor continue tendo o direito de receber essa aposentadoria por invalidez. Na grande maioria das vezes, hoje mudou, né? Com a reforma mudou o cálculo, mas na grande maioria das vezes uma aposentadoria por invalidez, principalmente as antigas, o cálculo era muito mais vantajoso do que uma aposentadoria por tempo ou por idade, né? Então, seu Antônio, antes do senhor pedir para trocar, é importante analisar o caso, analisar se isso vai ser vantajoso, se o senhor vai ter o direito de um benefício melhor, né? Mais alto, né? Do que sair pedindo aí a troca, mesmo que o senhor preencha os requisitos, é importante fazer o cálculo para ver se isso vai ser mais vantajoso, tá, seu Antônio? Pode ser que talvez ele tenha aqueles tempos de trabalho, né? Já chegou, né? Talvez, se for fazer uma análise ali, talvez ele pode receber, talvez, um pouco a mais, né? É importante essa análise com cuidado, tá? Porque pode ser que não seja vantajoso, né? São 11 horas mais 22 minutos, 11h22, fala, passarinho, para a gente liberar aqui o doutor. É sobre a questão de aposentadoria sobre o servidor público. Quando eles, a gente sabe que aqui em Cambé tem uma atarquia que fala, né? Inclusive, aposentou faz pouco tempo, a minha sobra aposentou há pouco tempo. Fizeram o acerto, tudo certinho. Aí, nesse processo de acerto, ela achou que o acerto que foi feito não está de forma devida. Isso aí passa pela atarquia ou faz diretamente com a prefeitura para poder pedir essa revisão de aposentadoria? Não. Se ela quiser fazer um pedido de revisão, ela apresenta junto à autarquia, tá? Se for indeferido, aí analisa a possibilidade de entrar na justiça. Justiça. Aí, junto os dois, autarquia e prefeitura. Tem, nesses casos de servidor, que, no caso, ela estava encostada por invalidez, e aí deu tempo de, como dizia, e aí agora ela se aposentou. Então, eles fazem uma média disso aí? Como que funciona? Faz uma média do que ela teve de salário ao longo dos anos, né? Teria que analisar o caso concreto aí, para ver desde quando ela estava na prefeitura, se ela preencheu todos os requisitos. Mas, enfim, é feito uma média ao longo dos anos. Se ela entrou antes de 2003, aí ela tem direito adquirido a ter a aposentadoria no valor do último lerite, tá? Então, por isso que tem que analisar o caso concreto. Se ela entrou depois de 2003, aí trabalha-se com média. Ok, muito bem. São 11 horas, mais 24 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria. Maria, você fala de onde, Maria? Eu falo aqui de onde é, Jardim Alvorada. Pode fazer a sua pergunta, que o doutor te ouve. Bom dia, Maria. Eu não sei se é do que vocês estão respondendo. Mas, meu filho tinha uma firma e ele fechou a firma, que faliu, né? Então, para entregar o barracão, ele entregou o barracão para uma pessoa que comprou a assinamento dele, né? E combinou com ele de pagar para ele o valor do barracão que ele devia. Aí combinou lá com o barracão de pagar. Mas aí veio a pandemia, o cara deu uma fragrafada e parou de pagar. Aí, quando ele voltou a pagar, aí deu muito. Aí eu tive que pagar. Mas deixou, sabe? E agora eu estou a cobrar novamente. Então, para tirar a mercadoria do barracão, meu filho falou para me assinar. Quando eu, como residente, me corri, criada no Círculo de Experiência de Vita, peguei esse medo, porque eu ganhei a questão de salário mínimo, aposentado, 75 anos, doente, com um monte de doença. Eu uso esse dinheiro para cuidar da saúde, para não ter uma cadeira de falta. e parou de pagar e agora eu não paro com uma bobotete aqui na audiência, porque agora eu queria saber se eu for ceder alguma coisa nessa situação, sabe? Porque eu só tenho um carro velho, 94, que é para mim na fisioterapia, Eu não posso ouvir. Caiu, caiu a Dona Maria, caiu a linha dela, né? Mas o doutor conseguiu entender alguma coisa, doutor? Eu não consegui, puxa vida, Cláudio, eu não conseguia. Ficou meio confuso para mim. Parece que o filho dela tinha uma empresa, faliu, tinha um barracão com mercadoria, parece que ele vendeu, parece que a pessoa não conseguiu pagar. Eu não consegui compreender muito bem, eu peço desculpa para a Dona Maria. A gente pode responder em uma próxima oportunidade. Ela pode ir. Parece que a situação é um pouco complexa, eu acho que é importante o filho dela procurar um advogado. Ela pode procurar o senhor daqui em Cambé? Tem o instrutor do senhor daqui em Cambé? É, nós estamos só em Londrina. Só em Londrina agora? Mas pode, ela fica à vontade, sim, se ela quiser nos procurar para... Ou o filho dela, né? Parece que a situação é mais direta. Já deixa então para a gente, para os nossos ouvintes, o seu contato, doutor, o seu endereço. Lá em Londrina, a gente tem o telefone que é o WhatsApp, né? É o 996507878. É o nosso escritório ali no Calçadão, na Avenida Paraná, 427, sala 102. A gente tem a nossa equipe que atende lá, tanto na área previdenciária, cívico, trabalhista, né? Onde está à disposição. E a pessoa pode procurar o advogado da sua confiança, aquele que ela quer entender que pode estar servindo aí, ajudando aí na sua causa, né? É importante, sim, que as pessoas procurem profissionais especializados aí para defenderem, né? Para fazerem valer aí o seu direito, né? Isso é super importante. Doutor, uma pessoa que é aposentado, vai aposentado, mas ele tem uma doença grave. Ele tem direito na isenção de imposto de renda, doutor? Se for uma aposentadoria por invalidez, é possível. É possível, sim, que tenha direito nessa isenção, sim. Dá para discutir. É, sim. No caso, também tem isenção de compras de carro, essas coisas também, né? Sim, sim. É possível pedir, sim, isenção de imposto na compra de veículos. Aí depende do caso concreto. Não dá para dizer para todos, mas analisando o caso, vai se preencher aí os requisitos aí que a lei traz. É possível, sim, que tenha direito nessas isenções. Doutor, algo acrescentar que a gente não tenha perguntado? Muito, muito, Cláudio, muito. A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, né? Tem vários assuntos aqui. Auxílio-doença, né? As perícias do INSS, trabalho rural que ainda pode ser reconhecido, aposentadoria por idade híbrida, né? As pessoas que completam idade, não têm os 15 anos de contribuição, podem, sim, pedir o direito de se aposentar juntando tempo de trabalho rural. Então, muita coisa. A prova de vida, que hoje não precisa mais ir ao banco. Não precisa mais? Não, pode ser feita tanto pelo celular, como que agora é uma responsabilidade do governo, né? O governo Bolsonaro puxou para ele essa responsabilidade de provar que a pessoa está viva, né? Então, as informações hoje cruzadas, né? A pessoa, nessa votação mesmo, muitas pessoas votaram e o governo recebe essa informação que a pessoa votou. Então, o governo sabe que ela está viva. Então, ela não precisa mais provar, fazer essa prova de vida, né? E em outras situações aí. Então, a gente tinha assunto aqui para falar o dia todo, mas a gente volta numa próxima oportunidade. Será um prazer. Ok. Algumas perguntas para vocês? Muito válida essa participação aqui hoje. Muita gente nos perguntou, muita gente tirou dúvidas. É uns que marcar mais vezes, né? Muita roupa. Agradeço. É um prazer poder levar informações, né? A gente que trabalha nisso todo dia, já há quase 20 anos, a gente percebe que ainda há muita gente faltando, né? Receber essas informações dos seus direitos, né? A gente percebe no dia a dia que pessoas poderiam estar aposentadas aí há 1, 2, 4, 5 anos e às vezes por falta de informação ainda não conseguem receber o benefício. Então, sempre um prazer poder levar informações aos ouvintes. Fico à disposição aí para novas participações aí. A pergunta está chegando por aqui. Não consegui entender direito. Eu tenho 21 anos. Será que eu posso prorrogar a pensão por morte por mais até 24 anos em razão da faculdade? Ah, a faculdade acabou de falar um pouco, né? Infelizmente não pode, né? A pensão do INSS vai ser extinguida, vai ser cessada aos 21 anos. Não tem como recorrer, enfim, se entrar na justiça vai perder. Isso já foi discutido muitas vezes na justiça e os tribunais aí decidem que a pensão é até os 21 anos. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso Bom Dia Cidade. Um forte abraço, mas volte mais vei, doutor. Volto sim. Manda uma mensaginha lá para mim que a gente agenda e a gente volta. Foi um prazer. Muito obrigado. Um bom final de semana para vocês, a todos os ouvintes. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado para vocês também. Obrigado, doutor. Pode ter a semana aí para o senhor. Muito bom. São 11 horas mais 31 minutos, 11h31. É o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada Rede Bandeirante. Tem um intervalo bem rapidinho, Nilson, para a gente voltar já com o programa normalmente por aqui. São 11h31. Você vai construir ou reformar? Então vem para o depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade. Do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato com o menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino de Campos, 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43-3154-3030. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos. Com atendimento de qualidade para todos. Pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades. Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem. Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizados. Os atendimentos são aqui mesmo. Não é encaminhamento. A Clínica Atende Já. Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635 ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende Já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp. 999-18-8602. Imobiliária Condor. A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3154-1771. Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho. Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chope e cerveja bem gelados. Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região. Parquinho para as crianças. Vem para o Rancho do Gaúcho. Entre Candé e Varta. Reservas 3398-4456. Rancho do Gaúcho. Aqui tem tradição e qualidade. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir. Venha para o Depósito e Madeireira Planalto. O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto. Avenida Brasil 741. No Cambé, telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos. Com atendimento de qualidade para todos. Pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades. Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem. Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo. Não é encaminhamento. A Clínica Atende Já. Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Supermercado Mini Ose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Mini Ose. Com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Mini Ose. Além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Mini Ose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Mini Ose. Avenida José Afonso dos Santos 590. Jardim Santo Amaro. Em Cambé. Fone. 3251-1146. Cláudio Freitas está apresentando o programa Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Ok, muito bem. Agora já são 11 horas mais 36 minutos. 11 e 36. Deixa eu falar aqui da Imobiliária Condor. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor na Avenida Inglaterra. Telefone 3254-3424. O WhatsApp 999-18-8602. É o telefone lá da Imobiliária Condor Clínica Médica. Atende já. Lá você encontra atendimentos médicos especializados aí para cuidar da sua saúde e de sua família, na qualidade, na velocidade que você merece. Além das consultas, a Clínica Médica Atende já oferece também exames, exames aí de imagens. Mais de 20 médicos, cada um na sua especialidade. Lembrando que tem descontos especiais para você que vai fazer aquele check-up. Falando que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade, tem descontos especiais. Rua França, 538, no centro da cidade de Cambé. Telefone 3035-16-35. WhatsApp 999-18-02010. É o telefone da Clínica Médica. Atende já. São 11 horas mais 37 minutos. 11 e 37. Hoje de manhã eu deixei um recadinho lá no meu Instagram dizendo que eu estou feliz com a repercussão daqui do nosso programa, com a repercussão das minhas redes sociais. Essa semana eu deixei um recadinho lá dizendo que eu faço essa publicidade, que eu faço propaganda e eu não estou dando conta de responder. Então, quero deixar meu beijo, meu abraço, carinho de todos vocês para comigo. E quero aproveitar e falar sobre a WS Piscinas, que essa semana eu falei lá no meu Instagram que também está bombando várias perguntas. As pessoas me perguntando se eu conheço o dono dessa empresa, se é uma empresa idônea. E sim, o Buiu é muito conhecido. O Buiu é meu amigo particular. Então, você que tem me ouvido, você que tem interesse, pode procurar o William lá, WS Piscinas. Ele também faz um trabalho, o passarinho de fim de obra. Quando você termina de construir a sua piscina, precisa dar aquele talento, fazer aquela limpeza para colocar ela na ativa, esse solzão, rachando. O Buiu é especialista nisso. O Buiu fez bem, saiu do futebol e foi mexer com piscina, hein, Buiu? Fez certinho, senão você estava morto da bola, viu? E assim, você que está me ouvindo lá no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, tem todas as informações. Temos o telefone dele lá. Lá no Instagram, você consegue achar WS Piscinas, fim de obra, tratamento, manutenção e também o curso de especialização. É só procurar o Buiu ou as minhas redes sociais, Rejane Pérez, o underline. Meu WhatsApp também, 996719261. Todas as informações. Um beijo, obrigada. Ok, muito bem. São 11 horas, mais 38 minutos. 11 e 38 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade. Estou falando aqui do restaurante Casa Verde. Lá você encontra refeições, prato feito, marromitex, ali na Rua Belo Horizonte, 1718, aqui no centro da cidade de Cambé. Você vai almoçar? Você vai almoçar? Então, pede a sua armita. Pode ir pessoalmente no 3035. Esse aqui é o telefone, 3035-6977 ou 991336946. É o telefone lá do restaurante Casa Verde. São 11 horas, mais 39 minutos. Estamos recebendo aqui o secretário municipal de Assuntos Comunitários, Paulinho do Esporte. É um prazer tê-lo aqui na programação. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Cláudio, Rejane, André, André Renato Passarinho. É, Passarinho. Nilson Barbosa, né? A todas as amigas que nos acompanham aqui também no estúdio, né? Meu bebê. É o bebê da Rejane. A Maria Nersi. Ô, Paulinho, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que... Companheira do nosso amigo Cláudio, né? Você acredita que o prefeito esses dias olhou pra ela e falou, olha, o bebezão tá aqui. É o bebê. Já é o bebê. É o bebê, a Ruivinha, né? Tá aí. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã de sábado participando do Bom Dia Cidade, né? Sempre um Bom Dia Cidade em nossas vidas faz com que a gente possa estar também crescendo junto com todos. Abraçando a todos os ouvintes que nos acompanham, né? Também neste abençoado final de semana de muita alegria, né? Onde Cambé completará 75 anos de emancipação. Muita gente passou por aqui, deixou o seu legado, deixou o seu trabalho, deixou também muita saudade. As eleições terminaram. Claro que ainda tem o segundo turno aí para presidente. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Como é que tá a sua secretaria lá? Tranquilo. A gente tem aí feito um planejamento já desde que entramos, né? Entramos depois da montagem do orçamento. Então agora a gente se preparou neste final do ano para estarmos trabalhando ainda mais, né? No ano de 2023. As eleições que também tiveram bons resultados, né? Para a nossa cidade. Isso é muito importante. Mostra a força do trabalho. Mostra a força também do grupo. E mostra que a gente vai ter mais parceiros para estar nos ajudando. A gente já tem avançado em algumas melhorias, contando com o apoio da Prefeitura, dos nossos amigos que estão sempre também solistos em nos ajudar. E a gente entrou lá e já conseguimos avançar em algumas melhorias, que muitas reclamações nas questões do centro comunitário. Há bastante tempo aí esquecido. A gente conseguiu aí fazer a cobertura do centro comunitário do Cambé 5 aqui, do Conjunto Pioneiros, né? E também colocando as proteções para que não aconteça mais, né? Fazendo o fechamento da frente com calhas, rufos e colocando novamente o telhado para voltar em funcionamento. Um investimento pequeno, né? Na casa aí de 13 mil reais, que a gente acompanhou de perto. Que também foi colocado para mim ajudar a cuidar do contrato de manutenção. E a gente está ajudando a cuidar e olhando de perto. Ali não passa nada porque a gente vai com um pente fino, né? Junto com a Karine, que é a engenheira responsável também por esse contrato. E a gente está fazendo ali, passando realmente a peneira para que tudo o que for investido seja realmente aquilo que a comunidade espera. Aquilo que realmente, aquele material que realmente foi aplicado e mão de obra que foi aplicado lá, esse vai ser pago. Fora disso, a gente vai estar fiscalizando em cima. Também visitamos todos os centros comunitários. Fizemos o levantamento de todos eles, né? E apresentamos também já o nosso orçamento para 2023, para a gente tentar avançar, né? Certo que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente entrou um ano depois, né? Com o mandato já em andamento. Mas a gente fez sim um planejamento. Avançamos também no Centro Comunitário do Jardim Silvino. O Centro Comunitário do Jardim Silvino já foi devolvido para a comunidade. Mas sempre em parceria. O Cambia 5 fizemos a parceria. Já que o Centro Comunitário também é liberado para cobrar uma taxa de manutenção, uma taxa de limpeza, uma alocação ali, né? Então, a Associação de Moradores do Cambia 5 ficou responsável pela pintura. E o que tem lá como presidente o Laércio, que é companheiro nosso aqui da rádio também. Então, acertamos essa situação e no Silvino acertamos a situação da parte elétrica, hidráulica, melhoria no forro, porta e a equipe lá da Associação de Moradores, que tem o vereador galego, tem o Ivair Casagrande à frente e toda aquela equipe. Trabalharam, fizeram uma pintura bacana, um azul celeste, azul e branco, naquele Centro Comunitário, deu uma nova vida. Então, são pessoas que também cobram, mas também na hora de ajudar estão prontos a nos ajudar, prontos a oferecer. Porque tem pessoas no bairro que reclamam, ligam, mas nunca foram no Centro Comunitário também, colocaram um parafuso. E é deles, é do povo aquela casa. Então, a gente precisa aprender a cuidar do que é da gente. Então, a gente avançou também no Cambia 4, o vandalismo acabou levando a fiação, a gente fez ali, restabeleceu a fiação, colocou novamente em funcionamento. Fizemos o levantamento do Centro Comunitário do Jardim Josiane também, que acredito que em breve estaremos colocando novamente à disposição da comunidade. Também passei na Vila Brasil, a pista de skate recebendo nova iluminação, através de um trabalho. Eu adoro quando as pessoas cobram. Então, eu vou te cobrar, vou te cobrar, o Jardim Tupi lá está meio complicado. Jardim Tupi está no planejamento, sentamos já com a... Vamos à sua parte. A pessoa responsável, que a gente também, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. E por questões políticas, às vezes, as pessoas puxam para o lado contrário. E é difícil quando uma pessoa, dez puxam para frente e mais dez puxam para trás. Então, eu acredito que as pessoas têm que gostar da cidade, têm que gostar do bairro, independente de posições políticas. Quem me conhece, sabe como foi o meu posicionamento. Então, as pessoas precisam amar o seu bairro, defender, mostrar trabalho e também ajudar nas conquistas. O Jardim Tupi é prioridade, sim. Com toda certeza, a gente vai estar fazendo de tudo para que o ano que vem a gente consiga avançar nessa demanda. Antes mesmo de ser secretário de Assuntos Comunitários, tive o prazer de falar com o deputado federal Felipe Francisco e cobrar dele também. A gente trabalha, mas a gente cobra e a gente conta com a parceria de todos os nossos amigos que recebem votos na cidade de Cambé. Então, o Jardim Tupi você pode contar. Só que precisa de se organizar a associação de moradores, porque de nada adianta reformar um centro comunitário e não ter para quem entregar. Então, precisa de organização, precisa de falar a mesma língua, para que a gente possa também trabalhar em parceria e reformar a casa comunitária e ter para quem entregar. para um projeto que faça um trabalho sério, entendeu? Porque a casa do povo é o centro comunitário dentro do bairro. E o pessoal tem que aprender a cuidar. Porque só uma colocaçãozinha, a regente está louca para falar alguma coisa. Porque você vê, assim fazendo só um... No mar, as baleias estão em extinção. Por quê? Porque elas não têm dono. A vaca no pasto do grande fazendeiro, pecuarista, alguém vai lá e leva embora, sem com a permissão dele. Ele vende e vai desfrutar daquilo que ele trabalhou em cima. Então, a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Tudo tem que ter dono. E se tem dono, tem que ser cuidado. Porque é isso que a gente faz. Tem gente na linha. Bom dia. Alô? Bom dia. Oi, com quem que eu falo? Com a Fátima Mandelli. Eu quero falar com o meu amigo Paulinho. Oi, Fátima. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Fica à vontade. O Paulinho está te ouvindo. Muito obrigada. Bom dia, Paulinho. Bom dia, querida Fátima Mandelli. Que faz o seu cheiro lindo da sua pele. Uau! 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 Oh, meu Deus do céu. Se era bronca, já não vai levar mais. Não, não. A gente é parceiro de rádio, de programa. Não, aqui não tem. Aqui estamos abertos para tudo. É um pelo outro. Paulinho, eu ia falar exatamente o que falaram aí. Primeiro que o programa está maravilhoso. Eu não saio aqui da Rádio Cidade. E o pessoal do Tupi ouve muito o nosso programa. Manda abraço para você. Fula S, para todo mundo aí. Então, e a minha funcionária aqui em casa, ela mora do lado, a Elisabeth Ferreira. Do lado ali da quadra. Ela falou, Fátima, pelo amor de Deus, aquilo ali precisa urgente. E ela ajuda a cuidar, porque ela mora ali perto. Tem uma borracharia bacana ali do lado também. O pessoal já se prontificou. Mas quem ama, cuida. Eu falei para ela. Precisa organizar no Jardim Tupi. Eu falo sempre, o Tupi é top, top é o Tupi. Né, Paulo? Isso. E uma alegria ver também a sua participação aqui no programa, né? Eu invadi o programa e eu vi que... É nosso o programa. É, eu estou de passagem por aqui, né? E entrei, o Cláudio me convidou a sentar aqui. Eu tenho vontade de te pegar. Eu já te convidei para vir no meu programa também. Não, mas vamos passar sim. Vamos passar sim. A gente, às vezes a gente respeita alguns momentos vividos para não perder os amigos. Porque no momento do aquecimento da disputa política, você tem que tomar todo o cuidado. Com certeza. E aí... E eu falo que nada vale mais do que a amizade da gente. Os políticos daqui a pouco estão de braço dado, estão numa boa. E os amigos se desentendendo a troco do quê? Então, o posicionamento é naquele momento. Passou, passou. É. No momento que eu cheguei ali para assumir esse trabalho, teve uns momentos muito difíceis. Mas eu valorizei as pessoas, porque as pessoas valem mais que as coisas. Muita gente me decepcionou sim. Muita gente me bombardeou. Mas eu aguentei firme. É tudo passageiro, né? É tudo passageiro. Eu fiquei 12 anos na direção de uma escola, mas eu sabia que um dia eu ia sair. Não é? E a gente tem que deixar flores por onde a gente passou sempre. Hoje, é isso mesmo. Você tem toda razão. Hoje, todos sentam a mesma mesa e dividem o mesmo espaço. Porque a gente tem que se colocar e saber valorizar o que a gente é em cima dessa terra. Às vezes... É o raciocínio, a inteligência que Deus deu. E eu sempre falo, se você cumprir dois mandamentos, você cumpre todos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É ter empatia e se colocar no lugar do outro. Sim. O diálogo sem briga. A gente vê uma... Hoje em dia não dá nem para perguntar se vai para a direita ou para a esquerda. Eu vou reto, eu estou falando. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não só dá B.O., né? Mas a gente quer o melhor para a rádio. A nossa rádio é tudo de bom. Nós estamos, assim, com muitos projetos bons. Com o Vico, com o Armelino, com vocês. E a gente quer continuar. E dia 11, eu já vou aproveitar para falar. A SIC de Cambé vai... Uma programação do aniversário da cidade. Parabéns para a nossa Cambé. Eu sou mineira, mas já assumi. Porque o Toquinho me deu o título de cambéense já. O vereador, né? Tenho um carinho muito grande por ele também. E daí, a gente vai estar com a geloteca, nossa geladeira biblioteca, contando histórias. Vou levar um tapete, as almofadas, uma tenda. E vamos sentar e contar a história. Vai ter feira de doação de animais, assim como hoje está tendo no calçadão e à tarde no zezão. O pessoal dos cuidadores estão bem empenhados também, viu? E eu estou, assim, percebendo que, pós-pandemia, as pessoas estão mais sensíveis com relação aos seres humanos e aos animais. Tem aquele que morre torto e nem a cinza é torta. Até a cinza é torta. Mas tem aquelas pessoas que estão sentindo na pele essa preocupação com o meio ambiente. Você viu o final da novela do Pantanal? Que coisa linda, falando sobre o meio ambiente. Então, é por aí, Paulinho. Você está brilhando, tá? Não importa que tem cobra querendo engolir o vagalume, não. Nunca se importa com isso. Vai fazendo a tua parte e trilhando o teu caminho. E a gente quer o melhor para a nossa cidade. É deixar melhor para os netos, para os bisnetos. E aquele centro comunista... Eu tenho muitos ex-alunos no Jair de Entupi, no Ana Rosa, né? Trabalhei 37 anos e dei aula em 18 escolas. Dei aula em todas aquelas escolas ali. Leopoldino, Raminelli. E a gente precisa muito ali de deixar o espaço bonito, cuidado e com gente cuidando. Mas gente séria, que tem amor à cidade. Você vê que as minhas teladeiras, quando eles quebram, eu vou lá e arrumo. Eu pus álcool, eu limpo. Agora nós estamos com um projeto de tirar dos pontos, mas levar em espaço público. E vamos pintar e vamos ajeitar. Ganhei mais livros essa semana. Então, a gente precisa cuidar. Não adianta você só fazer um projeto e largar. O importante, Fátima, eu acho que é em todas as áreas fazer com muito amor, né? Esse é o foco. Com muito empenho, responsabilidade e principalmente amor, né? O Fátima, com muito carinho, vamos abrir um horário, um dia para você estar com a gente. Ah, tá certo. Tá bem, vamos combinar. O Luiz Sérgio também me convidou. E eu quero convidar vocês também para vir no nosso programa, que é o Almoçando com a Cidade. Nós vamos homenagear a Roberta Miranda. Olha que delícia. Semana que vem, mas tem o Prosa e Viola também. Será um prazer. Combinadíssimo. Vamos agendar isso. Tem muita coisa para a gente pensar. A gente não precisa só ter cargo. A gente pode fazer de forma voluntária, porque aqui é a nossa terra, né? Deixar o espaço mais bonito. Você vê aquele Ana Rosa, como tá lindo? Aquele escanteiro lá. Aquele menino da farmácia, caiu o queixo quando eu vi. É verdade. Aquele cicleta, ele pintou e enfeitou. Ô, Fátima, foi uma honra receber a sua ligação no nosso programa, viu? Apareça mais vezes. Tá bom. Eu quero mandar um abraço para você também, viu, Fátima? Esqueceu de mim aqui não, viu? Tenho um carinho muito grande por você. Quem é, meu senhor? É o André Passarinho. Ah, é o André. Ô, André, um grande abraço. Nosso menino Passarinho. Eu, você sabe, né? Quem está falando. Não, fala para mim o nome. Rejane. Ah, a Rejane Pérez. Não foi no outro programa lá no... Quando eu fazia na outra rádio, não foi, Rejane? Não. É você que... Não foi? Não. Ah, então é outra Rejane. Ah, foi. Mas um abraço. Um abraço. Um abraço, Fátima. Eu sou a dos produtos naturais que já estivem na sua casa. Eu te admiro. Deus abençoe muito vocês aí com o programa maravilhoso também, falando da nossa cidade, que é o que precisa mesmo, é melhorar o todo e estar cada vez melhor. Cidade linda, Cambé. Fátima, eu sou a Rejane dos produtos naturais que já estivem na sua casa. Ah! Se lembrou agora. Agora sim, né? Então, tá bom. Um abraço. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu vou precisar de mais produto natural, viu? Você aparece para tomar café. Apareço, pode deixar. E trazer produto natural, tá bom? Combinado. Um beijo. Bom final de semana. Obrigada. Fica com Deus, tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau, Fátima. São onze horas mais cinquenta e cinco minutos, onze e cinquenta e cinco. Já está chegando por aqui o Marcelo para comandar o programa... Como é que é o nome do programa? Ô, louco, é tão ouvido assim que você nem sabe o nome do programa. Hoje é o negócio da terça aqui. Ô, Cláudio, hoje... Hoje tá. Pode falar, pode falar o nome do programa. Pode ficar demais, viu? É. Peraí, rapaz, também esqueci. Pronto, todo mundo esqueceu. Até o louco torto esqueceu do programa dele, o nome do programa dele. Agora são onze horas mais cinquenta e cinco minutos, onze e cinquenta e cinco. Paulinho, só para a gente encerrar, a Jean tem alguma coisinha para falar? Tenho minhas publicidades ainda, mas vamos encerrar com o Paulinho. Eu vou encerrar. Programa Comunidade em Ação vem aí. Comunidade em Ação. Mas eu ia fazer o seguinte, rapaz. Eu ia falar, quem ligar aqui e falar o nome do programa que vem seguindo, vai ganhar um presente. Um Pix. Beleza, agora já foi. Faz isso no sábado que vem. Agradecer vocês pelo espaço e agora eu vi que eu vou ter que voltar outro dia. Então, a gente... Eu tô me convidando pra voltar outro dia. Já tá convidado. As portas aqui. Paulinho, eu tinha tanta coisa pra perguntar pra você que eu não conseguia. Eu tinha que bater um papo com você. Aqui, cê sabe que cê é meu parceiro, tem um carinho imenso por você. E o Paulinho é o Paulinho do esporte, do eletricista, é o Paulinho em tudo, né? Agora, dos comunitários também. Assunto comunitário esporte, eletricista. Como a Fátima colocou, não precisa ter cargo pra trabalhar pela cidade. Perfeito. Não precisa. Só falta a minha rima. Eu venho trabalhando há muito tempo. Eu vou fazer a sua rima. A sua vai ser um poema. Eu venho trabalhando há muito tempo. E eu estou voltando pra casa também, porque eu fiquei um tempo ali devido ao grande trabalho. Ontem e antes de ontem, trabalhando na comunidade Nossa Senhora Aparecida, instalando todos os ventiladores pra ficar fresquinho. E vocês podem ir almoçar. Ainda eu acho que tem convite. Vendeu tudo, mas parece que vai abrir uma exceção pra mais convites. No dia doze, aqui no Cambé Três, Missa da Padroeira, Almoço, Leilão e Bingo depois. E muitas festas das crianças em todas as comunidades. Eu vou pro leilão. Londrina e Grêmio. Nós precisamos de você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tem jogo hoje. Às quatro e meia da tarde. Rejane, vamos lá então. Eu preciso falar sobre nossa resenha dois. Será dia onze. Feriado aqui em Cambé, mas véspera de feriado em Londrina. Trio Pega Bem, Dan Juca, Dai Oliveira. E uma informação muito importante, viu Cláudio? Nós trocamos o endereço por conta da chuva. Então será no ambiente fechado. Será ali no Aruanã, espaço de eventos. Bem pertinho, os ingressos estão liberados. Quase esgotando. Então corre, que você não pode ficar de fora. Eu vou estar lá, que eu não perco um bom pagode. Alô, Choco. Nossa resenha dois. Vem aí, dia onze. Chocolate tá em alta. Pra nós encerrar a programação, passarinho, algumas novidades? Eu tenho, Cláudio. Rapidinho aqui, que a gente tá com o tempinho estourado. Só passar que amanhã tem a terceira rodada do Campeonato Novo Bandeirantes. Campeonato que vem chegando ao seu final da primeira fase aí. Amanhã decide as equipes classificadas já pra fazer as quartas de final, que já começa no próximo domingo. E tem uns impassezinhos aí, como eu falei. Eu sempre elogio muito a Secretaria de Esportes aqui, através da Telma, através do Mazola. Mas vou cobrar mais uma vez que precisamos ter uma resposta mais rápida pras pessoas que estão participando, pras equipes que estão participando do campeonato. Mas quando o tempo de resposta pra uma situação ou outra está sendo um pouquinho longo, e as equipes ficam um pouquinho, né, temerosas, ficam um pouquinho ansiosas, né, pra resolução de algumas coisas do campeonato. Então eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho mais de, a Secretaria tem um pouquinho mais de rapidez e agilidade pra realmente dar andamento nesse campeonato, que tá muito bacana esse Campeonato Novo Bandeirantes. Só pra eu finalizar aqui, Cláudio, por favor, olha como que é demais a nossa audiência. Estão me falando aqui que eu não passei o telefone do Buiú, da WS Piscinas, na hora que eu falei da publicidade, olha só. Então, vou deixar aqui o WhatsApp dele, 943, tá, ele é daqui da nossa região, 98, deixa eu só confirmar aqui, gente, só um minuto. 9849-38774, 98493-8774, esse é o WhatsApp direto do William, tá, Buiú, dono da WS Piscinas, ligue, entre em contato, e falando o que ouviu aqui na rádio, ou pelas minhas redes sociais, você tem um desconto especial, viu, Cláudio? Ok, muito bem, são 11 horas mais 59 minutos, 11h59, vamos embora, pessoal? Vamos embora? Vamos embora, Cláudio, que sábado, hein? Hoje tá lindo, não vamos perder amanhã a festa de Cambé, que está incrível. Passarinho, vamos embora? Vamos, Cláudio, rapidinho, eu quero deixar um abraço aqui especial hoje pra minha tia, tia, irmã, a Cláudia, no qual eu tenho um amor imenso, é uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho, uma consideração absurda, então quero deixar um abraço aqui pra Cláudia, dizer que eu amo muito ela, e que daqui a pouco eu vou estar lá pra almoçar com ela, e eu tenho, me mandar um beijo, na verdade, falar que te amo, tá bom? Um abraço, Cláudia, e um abraço a todos os nossos ouvintes do programa Bom Dia Cidade, Cláudio. Um abraço pra Gisele também, né, e pro Benício. Ok, muito bem. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais um programa Bom Dia Cidade. Até a todos vocês, um forte abraço, um ótimo final de semana, e até lá, tchau, tchau. Bom Dia Cidade. O Nordeste é uma região fantástica. De um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora, por ocasião do segundo turno, dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Afinal de contas, o Nordeste é Brasil.